Bom pessoal, quero cumprimentar todos os colegas, arquitetos e urbanistas. Nós participamos nessa manhã desse seminário internacional sobre a colocação de concurso público para projetos. Foi um evento bastante proveitoso, onde na minha parte, na minha palestra, eu ressaltei muito a questão da Lei 866, que nós estamos revendo ela e que nos próximos dias aí deveremos apresentar ao Congresso para aprovação. Discutimos muito a questão do RDC, essa modalidade que tem afastado os arquitetos das possibilidades de serem contratados diretamente pelos órgãos públicos e acabam se submetendo aos interesses das empresas. Achamos que essa questão tem que ser principalmente focada no projeto completo, que eu acho que aí está o cerne da questão, onde nós tivermos a contratação de um projeto completo, arquitetônico completo. Nós vamos evitar aí corrupção, vamos evitar alongamento de prazo, aumento de preço. Então esse é o grande foco que eu acabei destacando na manhã de hoje aqui. Quero agradecer mais uma vez a participação e o convite que me fizeram e desejar ainda a continuidade desse evento, um ótimo evento para todos.